Estamos com a Mara da Danega mais uma vez aqui no Bom Dia. Mara, eu quero que você conte a novidade. Eu estou sabendo que mês que vem tem encontro da Danega. Tem encontro do Danega. Vai sair no mês de maio e já está todo programado com uma parceria incrível. Vai ser um encontro que vai ser... Bom, gente, não entendeu o que falar? Muitas mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres que não são empreendedoras também reunidas em maio. Já tem data certa para acontecer lá na OB. Sim, com data certa, horário, full network, com o momento em especial preparado somente para você, mulher. Você merece esse encontro. Vai dar o que falar dentro do prudente. Em breve a gente volta contando todos os detalhes. Com certeza. Obrigado, Mara. Eu te agradeço.